Rafa Couto Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo de sina, tudo mais, pura rotina de arras, tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a nuvão da natureza, tudo mais, pura beleza, já, 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 já. Desse front vira lápida, sonho até gera o som, como querer caetanear. E eu te quero só pra mim, você mora em meu coração, não me deixe só aqui, hein, carneiros? Esperando mais um verão, não tem condição de esperar mais um verão, eu te espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Mimar você nas quatro estações é lembrar o tempo que passamos juntos e bem bom viver. Andar de mãos aras à beira da praia, por esse momento eu sempre esperei. Casar de caras com o Rafa Couto. Queridos! Deixa eu afastar essa banqueta. E aí, gente? Ai, meu Deus do céu, tô nervosa. Não, eu que vou ficar nervoso, né? Depois que você começar a cantar, abrir o vozeirão aí, aí vai complicar pra mim. Mas vamos simbora. Parece. Faz parte, vamos simbora, queridos. Vou ouvir dizer. Pronto. Vamos lá. Busca linda. Pas, pas, pa, pa, para pa, 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 pa. Até logo, gente. Uou, uou, uou. Oh, uou, uou. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Uou, uou. Uou, uou, uou. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia. De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e bando tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda sem você mudar E a paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pá, 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 Quem canta uma, canta mais uma, né? Vamos nessa? Por favor, Letícia e Rafa Couto, pra vocês. Eita! Vamos, Meu Abrigo! Música linda! Ó, Anny! Sabe o que eu desejo pra você? Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Soba a lua e o mar, passagens pra viajar Pode ser pra carneiros? Pra gente se perder e se reencontrar Vida boa, abris de paz Verás ao entardecer Virar à toa é bom demais Olhar pros céus, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Não podemos deixar de cantar uma da terrinha aqui Que eu suspeito que você sabe cantar, Letícia Vamos testar agora Por favor, um hino de Alceu Valença Pra gente curtir aí Beijo grande pra todo mundo que tá assistindo Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao vento O sol carando nossas roupas no verão E tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não disse que ela sabia essa música Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais E tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Estima, joga a mão, aê! Estela e tista Estela e tista Essa é a Letícia Está vendo? Eu disse para vocês Eu disse Eu não falo bobagem, não Rapaz Quero esse registro aí Vamos lá Obrigado, querida Tudo de bom, Letícia? Vamos nessa, queridos Fazer mais um sonzinho aqui Aquela correria Verãozão Tamo aí, trabalhando pra cima e pra baixo Agora aqui na Casa Caras Pernambuco Prazer enorme Ô, brisazinha boa! Vamos misturar! Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu sou fraco E aí que entra o seu nome na tela do celular Ô, desgraça! Me perguntando aonde você tá Está bem onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa a minha raiva cega Cês sabem que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Siga o Rafa Cote aí no Insta Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sei das consequências As mesmas se envolvendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sei das consequências As mesmas se envolvendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Obrigado! Beijo grande pra todo mundo que tá presente aqui na casa Poxa, só energia boa, só gente do bem, só gente querida Viva vocês, vive esse momento E falar em momento A gente tem que viver o hoje e o agora Mais do que nunca, acho que todos nós Aprendemos isso aí à força Então, sem entrar nessa parte ruim Mas falando de coisa boa, falando de positividade Quero mandar uma mensagem pra vocês Em forma de música Procurem nas plataformas Música Sim Do Rafa Colt e Análoga Menos não, mas sim Menos depois, menos não, tô afim Menos eu, mais nós Menos silêncio, mais vida, mais voz Mais, mais céu, mais sol Menos tempo debaixo do lençol Quanto mais, melhor Enquanto a gente não vira pó Bora que a vida tá passando Bora que a vida tá passando Menos não, mas sim, mais sim Menos depois, menos não, tô afim Menos eu e mais, mais nós Menos silêncio, mais vida, mais voz Mais céu, mais sol Menos tempo debaixo do lençol Quanto mais, melhor Quanto mais a gente viveu hoje O agora, melhor Bora que a vida tá passando Bora que a vida tá passando Se liga na mensagem Viva a vida, se entregue na agonia Seja breve, desarme qualquer maldade Com os sorrisos de verá que a vida tá passando Bora que a vida tá passando Gratidão enorme a todos que fazem a casa, caras Quem faz a caras, muito obrigado queridos Muito obrigado pelo convite, prazer enorme Aproveita muito isso aqui, isso aqui é um paraíso Feliz demais estar com vocês hoje Obrigado, a gente se encontra logo mais, logo menos E uma vida linda pra todo mundo Bora que a vida tá passando Gratidão, gratidão